Antes de começar, peço a sua ajuda para o canal continuar crescendo. Deixe o seu like e comentário. Compartilhe esse vídeo com os amigos. E se você quer continuar recebendo dicas sobre montagens de imóveis, se inscreva no canal e ative a notificação. E se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Legenda Adriana Zanotto